Estamos online mais uma vez para darmos continuidade às nossas reflexões sobre a Semana da Paixão, a Semana Santa. Eu vou aguardar que os contatos estejam online. Vou saudar aqui minha irmã, pastor Moisés, Deus abençoe vocês. Espero que estejam bem, espero que tenham tido um ótimo dia. Bem pessoal, vamos fazer uma pequena recapitulação daquilo que nós trabalhamos até o momento. Nessa semana nós começamos na segunda-feira com os últimos passos, os últimos dias de Jesus Cristo, do seu ministério terreno. E nós estamos utilizando a figura cubista, nós estamos construindo essa narrativa através de vários pontos de vista dos evangelhos da última semana de Jesus Cristo, a Semana Santa ou Semana da Paixão. Pois bem, no nosso vídeo de hoje, nós refletiremos sobre a passagem que talvez cause mais revolta no leitor, ou pelo menos é uma das passagens que causam mais revolta aos leitores do evangelho, que é justamente a traição de Judas Iscariotes. E nós estamos utilizando o texto de Marcos como base. Tá bom? E nós vamos agora dar um pulo para o capítulo 14 do evangelho segundo Marcos. E nós leremos inicialmente dois versículos, dois versos. Marcos 14, versículos 10 e 11. O texto diz assim, E Judas Iscariotes, um dos doze, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe o entregar. E eles, ouvindo-o, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscavam como o entregaria em ocasião oportuna. Bem, o texto de Marcos é um texto muito objetivo. É um texto muito breve. Então, por ser o primeiro texto a ser escrito dos evangelhos, ele é um texto muito objetivo. Às vezes dá a impressão que Jesus Cristo não dorme, não comia, não parava. Então, o texto de Marcos fala, E em seguida, e logo depois, no dia seguinte, tem uma narrativa quase sem fim. Jesus não tem descanso no evangelho de Marcos. Então, o texto de Marcos, ele não está muito preocupado com a parte de ensinamento de Jesus, diferentemente de Lucas e Mateus. Então, Lucas e Mateus vão construir. Enquanto Judas estava tramando a traição de Jesus, os outros evangelistas, como por exemplo Marcos, Lucas, ele vai construir a história paralela, o que está por trás disso. Vai mostrar Jesus Cristo preparando, junto com os discípulos, a Páscoa. João vai mostrar um texto fantástico, que é o texto do lava-pés, quando Jesus Cristo lava os pés dos discípulos. Então, perceba que existe toda uma narrativa por trás, e ao mesmo tempo que Judas estava tramando a traição de Jesus. Vou saudar aqui alguns outros irmãos que entraram. Meu amigo Gil, se Deus te abençoe. E Madriane, Jorge e irmão Tiago. Pois bem, quem é Judas? Que passou para a sociedade ocidental e para o mundo como o traidor. Inclusive, na Divina Comédia, Dante vai colocar Judas junto de Brutus no mais profundo dos círculos infernais, na boca do próprio diabo. Como o pior dos pecados, que é o pecado da traição. Principalmente a traição do Filho do Homem, a traição de Jesus Cristo, o amor encarnado. E o que acontece? Judas é um nome, que não sei na região de vocês, mas pelo menos na minha região do interior de Pernambuco, é um nome não muito querido. Então, é o último nome que as pessoas colocariam nos seus filhos. Eu lembro que eu tive um professor, um professor que, dito de outro modo, ele era um mito na sala de aula. Professor Judas. Só que ele não era escariote, era Judas Tadeu. Cara, esse professor, ele era o terror, porque ele ensinava três disciplinas. Ele ensinava matemática, ensinava física, ensinava química. Então, assim, quando ele entrava na sala de aula, ele era bem fortão, assim, marombado, bombadão. Eu lembro que, no primeiro dia de aula, ele chegou na sala, ele tinha uns óculos, ele tinha uma visão um pouco curta. Então, assim, ele é uma pessoa que não via nada na frente dele, mas lá no final da sala, ele conseguia ver tudo, né? Então, no primeiro dia de aula, ele falou assim, eu sou aquele que ninguém gostaria de ser. O meu nome é o nome mais indesejado entre todos. Eu sou o Judas. Aí, era engraçado que, quando ele ia dar as notas, no final de ano, ele colocava uma imagenzinha de São Judas Tadeu, e colocava uma velinha, e colocava os fósforos. Você tinha que acender a velinha, se você tivesse ruim, fazer um pedido ali para São Judas Tadeu, para ele te ajudar, né? Bem, mas vamos voltar. É só um parêntese para a gente descontrair, tá, gente? Ele era meio louco. Ele tinha três formações na Federal. Ele era formado em Química, Física e Matemática. O cara era um gênio, dito de outro modo. Aí, o que acontece? O nome Judas, ele está relacionado diretamente... É o nome hebraico, o nome para Judá, tá certo? Então, o nome Judas é uma espécie de forma latinizada do nome, mas é o mesmo nome, Judá. E é interessante que essa palavra significa agradecido a Deus. Parece até uma ironia, né? Bom, ironia, né? O cara agradecido a Deus passou para o mundo como traidor. Então, assim, o seu sobrenome, dito Iscariotes, é por causa da cidade, né? Keriote, a cidade de origem, tá bom? E aqui nós começamos a ver algumas informações importantes sobre Judas. Judas, não sei como, mas Judas era o tesoureiro do grupo dos apóstolos. Se você for tesoureiro na sua igreja, então, por favor, não se ofenda comigo, tá bom? Eu não estou chamando você de traidor. Mas, João 12, 6, vai dizer isso. Vai dizer que Judas, ele era aquele que administrava a bolsa, os recursos dos apóstolos e de Jesus Cristo, tá certo? Então, só que Judas, ele não passou para a história como um administrador, como um tesoureiro. Muito pelo contrário, Judas passou para a história como um traidor, como um apóstata e como um suicida, tá certo? Pois bem, quando nós vamos avançando no relato do evangelho, ou, no nosso caso, dos evangelhos, Judas, ele vai até os líderes religiosos e trama toda a situação para entregar Jesus Cristo. Então, as pessoas têm uma série de cojeturas sobre o que teria motivado Judas a entregar Jesus Cristo, a trair Jesus Cristo. né? Então, nós temos a corrente mais conservadora que diz que Jesus, não Jesus Cristo, desculpa gente, que diz que Judas, conforme o texto de João, que Judas fora, né? Ele ficou endemoniado e partiu para fazer aquilo que ele tinha que fazer, tá certo? E nesse caso também, é, um ladrão, justamente, porque o texto de João fala que ele roubava o que se tinha na bolsa, né? Ele desviava recursos, tá bom? Então, a corrente mais conservadora diz que Judas realmente nunca se converteu e ele entregou Jesus Cristo, né? Por esse motivo. Foi endemoniado também. Tem uma outra corrente que fala que Judas, talvez, por motivações políticas, tem entregado Jesus Cristo. Ou seja, porque os judeus tinham o pensamento que o libertador de Roma deveria ser um líder político, a exemplo de Davi, a exemplo de Salomão, a exemplo de Josué, um líder que os juízes, que conseguissem libertá-los do julgo opressor de Roma. E existe também uma corrente de pensamento que diz que Judas traiu Jesus Cristo por desapontamento. Ou seja, Jesus Cristo não atende às expectativas de Judas, né? Então ele, por desapontamento, entrega Jesus Cristo. Tá certo? Então são possíveis correntes de pensamento. Tá bom? Esse café aqui tá quase acabando, Gilson. Pois bem, e tem um outro fato interessante, né? Talvez vocês já conheçam, mas vale a pena citar para quem não conhece. O preço que Judas entrega Jesus Cristo. Então, os relatos dos evangelhos vão dizer que Judas entrega Jesus Cristo e recebe uma quantia de trinta moedas de prata. Tá certo? Então vamos fazer aqui uma pequena explicação sobre essas trinta moedas de prata. O texto de Êxodo 21, 32 vai afirmar que se um escravo fosse machucado para a morte ou não, por exemplo, um boi tá trabalhando e machuca durante esse trabalho o escravo. Então, esse escravo ele deveria ser restituído para o seu dono num valor simbólico de peso de prata que seria equivalente a trinta moedas. Tá certo? Então, o valor de uma vida de um escravo era trinta moedas de prata. Tá certo? E as trinta moedas de prata elas representariam naquela época aproximadamente cento e vinte dias de trabalho braçal. Então, um trabalhador ele teria que trabalhar praticamente o quê? quatro meses tirando o final de semana cinco meses para ter essa quantia. Então, veja só, a gente não pode fazer um cálculo para a gente ter uma noção de quanto era isso nos nossos dias. Então, qual era o preço de um trabalhador naquele dia? Um denaro. Tá certo? Então, um denaro vamos supor você trabalhar no setor informal você é um ajudante pedreiro de marceneiro sei lá você ganha o quê? Cinquenta reais. Se você é um profissional você ganha oitenta, setenta, cem. Então, se você vai fazer um cálculo seria aproximadamente seis entre seis mil reais se você for um trabalhador sem nenhuma qualificação se você tem alguma qualificação entre oito e doze mil reais. Então, não é um valor significativo. Tá certo? É um valor irrisório. Como diz um colega meu no seminário não dava nem pra comprar um chevetinho. Mas, infelizmente, esse foi o preço que ele aceitou trair Jesus Cristo. Eu vi que Artus, Vitor, da Onda Dura, Deus te abençoe. Sou um grande admirador do trabalho de vocês. Tá certo? O meu querido amigo Anderson também entrou. Então, veja só. Existe um ditado um lugar comum que diz que os homens corruptos eles têm um preço. Eu não concordo de dizer assim que todo homem tem um preço. Tem o seu preço. Mas eu acredito que todos os homens corruptos de algum modo eles têm realmente um preço. Tá certo? Então, é muito comum por exemplo, na nossa sociedade que trabalha com a concorrência, com a disputa por cargos. Então, é muito comum as pessoas traírem umas às outras nessa disputa. Tá certo? Então, não sei se você já teve essa amarga experiência de trabalhar com uma pessoa num ambiente de trabalho que você sabe que essa pessoa dedura você para o patrão, que essa pessoa fala mal de você, que essa pessoa sempre que tem oportunidade puxa o teu tapete. Então, assim, é uma situação muito difícil você conviver com uma pessoa que é corrupta, uma pessoa que faz de tudo para chegar em certa posição, até mesmo descartando você ou usando você para chegar onde ele está. Isso é uma coisa muito dolorida. Tá bom? Então, nós conseguimos perceber um pouco do sentimento que Jesus justificou, aquele sentimento de ser traído que não é fácil. pois bem, nós temos uma informação muito interessante de Judas, é a forma que Judas traz Jesus Cristo, que ficou imortalizada na nossa história. Então, como é que Judas traz Jesus Cristo? O relato de Lucas 22, versículo 48, vai dizer que Judas traz Jesus Cristo com um sinal, que é o beijo. mas que beijo é esse? Eu estava consultando aqui o texto original e a palavra utilizada por Lucas para beijo é a palavra filema. Então, lembre que filema tem relação com fileo, amizade, estima. Então, Judas traz Jesus Cristo com atitude amiga. E naquela época, os homens, quando se beijavam uns aos outros, que Paulo vai introduzir também e citar isso nas igrejas como ósculo santo, era um sinal de profundo respeito, era um sinal de que aqueles amigos nutriam grande consideração um pelo outro. Tá bom? Então, perceba que quem nos trai, quem nos decepciona, quem nos coloca nessas situações difíceis, não são os nossos inimigos, são os nossos, é o amigo, é aquele que nós amamos que trai. Percebe? Então, assim, se a gente tivesse descoberto isso um pouco antes, talvez, a gente não teria sofrido tanto com algumas situações que nós passamos. Tem um escritor francês, o Victor Hugo, no Brasil, que a gente chama ele, o escritor dos Miseráveis, eu tive a oportunidade, quando eu fui para a parede, de ver o túmulo. E lá na França, eles chamam ele de Victor Hugo. Então, o Victor Hugo, ele fala o seguinte, que a metade de um amigo é a metade de um traidor. Tá certo? perceba que você nunca pode esperar 100% de uma pessoa. Em alguma situação, alguém pode te desapontar. Tá certo? Então, você sabendo disso, você precisa criar defesas para enfrentar essas situações. O irmão, meu querido pastor, Júnior, escreveu, Verdade, homens corruptos tendem a se corromper por qualquer valor. Verdade. Então, não sei se vocês já ouviram aquela frase que diz que existem pessoas tão pobres, tão pobres, que só tem dinheiro. Pois bem, então não tem caráter, não tem empatia, não tem fraternidade, tem apenas dinheiro. Pois bem, sabendo que é o amigo que trai, que é a pessoa que nós gostamos, que nos decepciona, nos desaponta. Então, nós precisamos olhar isso com seriedade e criar defesas para isso. Nos tornarmos pessoas fortes contra essas situações. Tá bom? Olha que coisa interessante. No texto de Marcos, capítulo 14, versículo 18, Jesus Cristo já anunciava que ele ia ser traído. Ele já sabia que ia ser traído. Eu não sei se já aconteceu com vocês de alguém fazer alguma coisa e chegar para você contando mentira e você já sabe de tudo. Então, mais ou menos, seria um sentimento parecido. A pessoa falar, falar e você já saber que aquela pessoa está mentindo e você já sabe toda a verdade. E outra coisa interessante é que Jesus Cristo, quando ele cita a profecia, ele fala que que é um companheiro que aquele que estava junto com ele comendo que ele trairia. Então, os apóstolos começam a discutir dizendo, sou eu, senhor, sou eu, senhor. Então, Jesus Cristo falou, aquele que eu der o bocado molhado é o que vai me trair. É interessante que a palavra que chegou até nós como a palavra companheiro é uma palavra que tem na sua origem a palavra latina come pane, que significa o que? É aquele que come pão junto de mim, é aquele que come da minha mesa, é aquele que está comigo na minha intimidade. Então, é esse o potencial traidor. Está certo? Então, sabendo disso, nós precisamos, repito, criar defesas contra essas situações. Está bom? Pois bem, aqui nós estamos diante de uma situação interessante. Jesus Cristo sabia quem era o traidor, Jesus Cristo sabia o que ia acontecer com ele, ele já havia predito a sua morte. E aqui eu lembrei de um outro ponto de vista sobre Judas, que esse ponto de vista é o ponto de vista gnóstico e que está muito popularizado nos nossos dias, principalmente com esse romantismo que existe ao redor e essa aura mística e de curiosidade que existe em volta do escrito do Evangelho Segundo Maria Madalena. Então, a visão gnóstica vai dizer que Judas, pelo contrário, não era um traidor. Ele foi o maior amigo de Jesus Cristo e somente ele havia compreendido a real missão do Cristo e por isso ele traiu Jesus Cristo e ele estaria ficando com essa marca de traidor para o resto da vida, para o resto da história da humanidade. Então, essa é uma visão muito popular nos nossos dias, mas a origem dela é uma origem mística, é uma origem gnóstica. Pois bem, Jesus Cristo sabia quem o trairia. Jesus Cristo sabia que Judas era uma cobra, era uma víbora, mas mesmo assim a atitude de Jesus Cristo em relação a Judas não foi uma atitude de reprimir, de expulsar, de segregar Judas. Não. Quando nós vamos para o capítulo 13 de João, perceba que Jesus Cristo também lavou os pés de Judas. Deus nos dê força para fazer uma coisa dessa, porque não é fácil. Tá bom? Você ter um relacionamento com uma pessoa que você sabe que te desapontou, então, requer realmente um coração muito cristão, um coração muito convertido. Eu lembrei de uma história que eu vou contar para vocês, tá bom? Mas antes eu vou saudar aqui, tem alguns outros irmãos que estão online, saudar todos vocês, Deus abençoe, boa tarde aí no Brasil, aqui é boa noite. Pois bem, essa história eu ouvi de um pastor que eu não vou revelar o nome dele, né, mas no seminário ele nos contou que além de pastor dessa igreja, ele também é psicólogo clínico, ele não é do estado de Pernambuco e ele falou que certa vez uma senhora da sua igreja lhe procurou afirmando, né, que o seu marido tinha deixado a casa. Então, foi aquela situação toda constrangedora, o pastor se reuniu com eles e tudo, mas a decisão foi tomada. Ele arrumou uma jovem de praticamente metade da idade dele e foi viver com essa jovem. Passados alguns anos, essa irmã que foi abandonada, ela continuou na igreja, firme, com a sua vida, cuidando dos filhos, cuidando da casa e após alguns anos, esse homem se encontrou com câncer, né, um câncer muito agressivo. O que ele está falando aqui é o Paulo Quaresma. Sim, a live vai ficar disponível amanhã no nosso canal Teologia Liberada, tá bom? Pois bem, então, esse homem foi acometido por um câncer e ele, a menina mais nova que ele estava com ela, disse que não tinha aptidão para ser enfermeira, né, então, o expulsou de casa e ele teve que voltar até aquela casa daquela mulher abandonada, né, então, o que é que ela falou? ela falou para ele o seguinte, olha, essa casa é sua, porque você comprou essa casa junto comigo, né, nessa casa existe um quarto para você, existe lugar para você, mas no meu coração não existe mais lugar para você, né, então, mas mesmo assim, ela cuidou dele até o fim da sua vida, né, então, perceba que aqui nós entendemos que isso é uma coisa tão feminina, né, então, o homem, às vezes, ele é incapaz de fazer isso, né, mas a mulher, ela tem essa coisa, né, do amor maternal, do acolhimento, quando olhamos, por exemplo, quando nós olhamos para Maria, o que é que Maria faz, né, Maria faz assim, é, seja feita a tua vontade na tua serva, né, então, ela se doa para o benefício do outro, para o benefício da humanidade, né, ela doa o seu corpo para que a vontade de Deus seja feita, né, e tem um outro, um poema, eu acho que foi Aranço Assuna que citou, que é da Bela Infante, e esse poema é bem interessante porque ele diz que, é, o rei trambou matar a mulher para o homem dela, o duque, ficar solteiro e ele poder casar com a filha do rei, né, e quando o duque chega em casa para executar a esposa, a esposa vê ele triste, abatido, e ela fala assim, é, ô meu duque, meu amor, né, então, compartilhe comigo a sua dor, né, então, me dê sua tristeza que eu te darei a minha alegria, né, então, perceba que isso é um sentimento tão feminino, né, então, e mais ou menos nós percebemos algo muito semelhante na portura de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo sabia que Judas era traiçoeiro, que Judas iria traí-lo, mas mesmo assim Jesus Cristo não afastou Judas, Jesus Cristo conforme diz o texto de João 13, 1, que eu vou até ler para vocês, esse texto diz o seguinte, ora, antes da fecha da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, então, não existe amor pela metade, não existe um pedaço de amor, tá bom, então, o amor divino, o amor manifestado por Jesus Cristo no mundo, é o amor que ama independentemente da situação que ocorra, é aquele que ama realmente até o fim, e esse é o exemplo supremo de amor que nós temos que olhar, né, então, você sabe que nos nossos dias, artistas, famosos, políticos, movimentos sociais, etc, eles falam muito de amor, 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 só que, tipo assim, quando os interesses deles são colocados em xeque, você percebe que eles não têm amor nenhum, né, então, eles defendem primeiro os seus interesses, assim como Judas fez, né, então, Judas defendeu desde o primeiro momento as suas convicções e as suas ideias, né, pois bem, é, mesmo entrando o perdão no meio, mesmo entrando a questão da resolução da situação, perceba que no capítulo 27 de ano, Santo Agostinho vai dizer que a medida do amor é amar sem medida, é isso mesmo, pastor Júnior, então, não existe medida de amor, né, então, o amor tem que ser até o fim, tá bom, então, esse é o objetivo que nós precisamos buscar, é o amor divino, é o amor que se doa pelo outro, é o amor capaz de perdoar, setenta vezes sete, como Jesus Cristo mesmo falou, então, perceba que o capítulo 27 de Mateus, a partir do versículo 3, após Judas entregar a Jesus Cristo covardemente com um beijo, ele vê que Jesus Cristo era um homem inocente e que ele fez a ficha dele cair, que ele cometeu a pior burrada, a pior coisa da face da terra, o que é que Judas faz? Judas vai, volta até os líderes religiosos e devolve aquelas 30 moedas de prata, né, então, veja só, algumas situações que nós fazemos, algumas decisões que nós tomamos, nós iremos viver com o fruto dessa decisão para o resto das nossas vidas, percebe? Então, assim, Judas mesmo tentando remediar a situação, mas toda aquela droga que ele havia armado, todo aquele circo dos horrores, não tinha como ser desfeito, Jesus Cristo já estava condenado à morte, percebe? Então, perceba que Judas, com esse ressentimento, qual foi o final de Judas? ele se suicidou, né, tem um livro que ele não é um livro inspirado pela Bíblia, mas é um livro do primeiro século, tá bom? Eu acho que é Epístola de Clemente aos Romanos, se eu não me engano, o nome. Então, Clemente vai citar que a tradição cristã diz que Judas tentou se enforcar, né, ele não conseguiu se enforcar no primeiro momento e que, como ele não conseguiu morrer, ele ficou vários dias sofrendo, definhando, até que, por fim, o seu corpo não aguentou mais, né, e morreu. Mas o relato bíblico fala em Atos que realmente ele morreu e todas as suas vísceras foram colocadas para fora, né. Então, veja só que a nossa situação, aquilo que nós fazemos, você pode receber perdão, você pode tentar remediar, mas muitas vezes alguns laços quebrados, algumas relações que foram desfeitas nunca mais vão ser refeitas, percebe? Então, por exemplo, você trai um amigo, você trai um cônjuge, você trai, né, a confiança de uma pessoa que trabalhou com você, que ajudou você em alguma coisa, então, talvez, mesmo você tentando remediar a situação, nunca mais a relação, a amizade, o relacionamento vai ser o mesmo, por quê? Porque não tem como, né, você vai ter que viver o resto da sua vida com as consequências dessa sua decisão, né, e certo sábio dizia que decisões decidem destinos, é isso? Bem, pessoal, agora eu vou saudar vocês e vou deixar um espaço aberto para vocês contribuírem com alguma coisa, vocês querem fazer alguma pergunta, vocês querem adicionar alguma contribuição, estamos aí abertos às vossas palavras, recapitulando, nós estamos trabalhando o quadro geral da última semana de Jesus Cristo, né, e hoje nós estamos abordando a traição de Jesus Cristo, com o texto base de Marcos 11, quero saudar meu amigo Lucas, um abraço Lucas, Tiago Pereira, Deus te abençoe, Carol Alves, Tiago, Paulo Quaresma, esse texto que você está citando, Júnior, do Totem e Tabu, é o texto de Freud? Eu não estou lembrado, o grande Paulo Tiago acabou de entrar também, saudações, um salve, né, como diz o pessoal na gíria, é assim, eu, Judas fazia parte dos zelotes, rapaz, tinha um apóstolo que ele era zelota, né, mas eu acho que Judas não era zelotes, tá bom, logicamente, porque são aquelas, são aquelas informações, que, é como aquelas perguntas que se faz no retiro, né, qual é o nome da filha de Jacó, né, tipo assim, você não consegue lembrar, que são informações tão sensíveis, são pequenos detalhes, Diano, o caso de Pedro, você acha que a negação dele foi menor que o pecado de Judas? Veja só, nós estamos diante de duas situações constrangedoras, porque aquilo que Pedro fez não deixou de ser uma traição, né, só que perceba a situação da diferença entre a postura de Pedro após trair Jesus Cristo, negar Jesus Cristo, e a postura de Judas, então perceba que são posturas completamente opostas, né, Pedro se tornou realmente uma pedra na igreja, né, um fundamento sólido apostólico, enquanto Judas se suicidou por ressentimento, né, é um livro da editora Betânia, não, eu não conheço esse texto, né, mas eu acho que deve ser uma contribuição muito boa, né, eu lembro que um pastor certa vez pregou lá na nossa igreja, do interior, falando de uma tribo que eles não sabiam o que era o significado do perdão, ele não revelou de onde era essa tribo, e ele percebeu que essa tribo, sempre que as pessoas erravam, eles, né, faziam um duelo, e o vencedor cortava a orelha do perdedor, e fazia uma espécie de colar com a orelha, o missionário quando foi ensinar sobre o perdão, ele ensinou justamente dessa forma, que Deus, ele não pendurava orelhas, né, ele não leva em consideração isso, né, então, dessa forma ele conseguiu ensinar o perdão, então, perceba que Pedro recebe o perdão, né, então, Jesus Cristo, quando encara Pedro face a face, Jesus Cristo pergunta se Pedro ama ele três vezes, lembra lá no texto de João, capítulo 21, né, então, você percebe que existe uma mudança do apóstolo Pedro, bem, pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Pronto, é, nós não tocamos no, na traição, de, na negação de Pedro, hoje, porque amanhã, nós iremos trabalhar sobre a prisão de Jesus Cristo, né, a entrega de Jesus Cristo às autoridades, primeiro judaicas e depois romanas, tá bom? Então, amanhã, nós vamos analisar um pouco mais essa questão aí do, do, da negação de Pedro. Ah, o Totem da Paz, eu conheço esse livro, esse livro eu conheço, sim, rapaz, veja só, a próxima live, Gilson, que eu estou acabando de dizer, a próxima live será sobre a prisão de Jesus Cristo, né, a entrega de Jesus Cristo às autoridades. Então, amanhã, no mesmo horário, tá bom? Às quatro horas, eu estou fazendo nesse horário, gente, eu ia fazer um pouco mais tarde, mas agora, nós estamos com horário de verão aqui na Itália, nós estamos, então, com cinco horas de diferença em relação ao Brasil. Então, quanto mais tarde eu faço no Brasil, mais tarde eu fico aqui, né, então, acaba incomodando as pessoas que moram aqui em casa, acaba incomodando minha sogra e minha esposa. Inclusive, ela está ali arretada, ali, deitada. Doido que eu termine essa live. Bem, pessoal, nós temos aqui pastor Moisés, irmão Fabiano, que entrou, Deus abençoe vocês, infelizmente, vocês chegaram no final, mas essa live vai ficar 24 horas à disposição. Tá bem? Então, pessoal, vou saudar vocês, Deus abençoe, um bom resto de tarde, uma boa noite, Deus abençoe vocês e que vocês possam refletir, né, no valor do amor, no valor do perdão, né, no exemplo de Jesus Cristo de lavar os pés daquele que o traiu, né, e que, lembrando que decisões vão decidir nossos destinos. Então, não toma decisão de cabeça quente, tá certo? Se tem que resolver algum problema, conversa, não chuta o pau da barraca, tá bom? Então, Deus abençoe vocês e a gente se vê amanhã na próxima live, às 4 horas, horário de Brasília. Até mais!